E a polícia investiga o caso de uma ossada encontrada na área rural de Honório Serpa, no sudoeste do estado. De acordo com a polícia militar, um agricultor da linha Curucaca localizou uma mochila em meio à mata e ao abrir achou essa ossada. A suspeita inicial era de que a ossada poderia ser de uma criança, mas isso ainda será confirmado depois de um exame do Instituto Médico Legal. Acompanhe o que foi dito pelo comandante da polícia militar que acompanha esse caso de perto. Essa ossada não há como, até o momento, afirmar se tratar de ossada humana, tendo em vista que não havia ali nenhum indício de se tratar de ossada humana, como por exemplo, crânio ou qualquer outro osso mais característico do ser humano. Apenas alguns ossos pequenos, com tamanhos que variavam entre 10 e 15 centímetros de comprimento, além de cinzas. O cidadão que localizou esta mochila estaria, então, nessa área de mata e, inicialmente, ele ficou bastante assustado, mandou um vídeo, inclusive, em redes sociais, onde, posteriormente, foi orientado, então, a acionar a polícia militar que se fez presente no local. Mistério a ser... Nós não temos mais nenhuma informação sobre resultado ou qualquer outra diligência, tendo em vista que o caso foi repassado para a polícia civil. Mistério a ser desvendado, então, pela polícia que já está investigando o caso.